Num bar de Ribeirão Preto Ele pediu uma pilha Que era pra rebater a friagem Levantou a almofadinha e disse pro dono Eu não tenho fé quando um caboclo que não se enxerga Num lugar desses vem pôr os pés Senhor que é proprietário deve barrar entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião Que está presente o rei do café Foi uma salva de palmas Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem milhões de pés de café Por esse rico chão brasileiro Sua satra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto veja que esse ambiente Não é pra qualquer tipo rampeiro Com seu modo vem cortês Responde um pião pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo e aposto qualquer parada Cada pé do seu café eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o azul Eu garanto que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo Foi um silêncio profundo O pião deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com que o bruseiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrogado É só chegar lá em entradina E perguntar pelo rei educado O que você acha que você acha que issobudou? Amém.